Deste 5 de outubro, a carta magna de 1988 completa 35 anos. Há muito que se comemorar. Afinal de contas, a promulgação da Constituição cidadã representou o ápice de um processo histórico por meio do qual o Brasil deixou para trás a trilha da ditadura e retomou o caminho do Estado Democrático de Direito. Mas é necessário fazer mais. Para que a nossa democracia, cuja defesa e atribuição constitucional do Ministério Público esteja ainda mais vigorosa, devemos fortalecer os mecanismos de participação popular, uma ferramenta poderosa para induzir a adoção de políticas públicas que haverão de conferir materialidade aos direitos sociais inscritos na Constituição. Com esse objetivo, estamos lançando hoje a reedição atualizada da publicação Conselhos Municipais de Políticas Públicas e a atuação do Ministério Público. Um roteiro seguro para auxiliar membros do MPSP a fiscalizar o funcionamento regular desses colegiados, buscar seu aprimoramento constante e fomentar sua instalação nas comarcas nas quais ainda não estejam instalados. Quanto mais Conselhos, mais participação popular. Quanto mais participação popular, maior a força da nossa democracia. Quanto mais robusta for a nossa democracia, mais perto estaremos da sociedade justa, livre e solidária imaginada pelos constituintes a quem reverenciamos neste 5 de outubro, data na qual, mais uma vez, o MPSP reafirma o seu indelével compromisso de defender a carta magna de todos os brasileiros. Como eu disse, hoje é dia de comemorar. Viva a democracia! E aí E aí E aí E aí E aí